Item 6, processo 48.500, 28.66, 2014 e 54. Resultado da audiência pública 70 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações quanto à proposta de regulamento que trata da convivência e do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia. Diretor relator, doutor André Pitoni. A diretoria da ANEL, por meio de resolução autorizativa de número 2107, de setembro de 2009, anuiu a transferência do controle societário direto das concessionárias de transmissão de energia ECTE, ERTE, ENTE, ETEP, EATE e também a EBTE. E a resolução 4029, de abril de 2013, por essa resolução, a diretoria concordou com a transferência do controle societário indireto das concessionárias de transmissão, sistema de transmissão catarinense STC e companhia transmissora de energia LUMITRANS, a ESDE e a ETSE, detidos pela CEMIG e CEMIG Geração para a transmissora Aliança de Energia Elétrica TAISA. E, nessa oportunidade, a diretoria encomendou um regulamento. Então, deu uma determinação para que a SRT, a SCT e a SFF, sobre a coordenação da SRT, elaborasse proposta a ser apresentada à diretoria, que ora se o faz, de modo que toda a sociedade possa contribuir com o regulamento, mediante audiência pública, a ser aplicado de forma isonômica para todos os agentes, contendo proposta que atenda à preocupação dessa agência em relação à convivência de atividade operacional e de holding ao mesmo tempo. Então, aqui já é a conclusão do trabalho da audiência pública. E a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, a SCT e a SFF, então, mediante a nota técnica 342, de dezembro de 2014, estudaram o assunto e encomendaram editar a resolução normativa para regular a convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, objetivando facilitar o processo de fiscalização econômica financeira pela ANEL, permitir o aumento da competitividade que consta no processo recitatório de contratação de serviços de transmissão e manter adequada a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica aos usuários, conforme está estabelecido na Lei 8.987. Assim, em 9 de dezembro de 2014, esse colegiado instaurou a audiência pública 70, que transcorreu entre 12 de dezembro e 13 de fevereiro, para escolher subsídios, para colher subsídios à proposta de regulamento. A proposta submetida à audiência pública consistiu em permitir que concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica exercessem a atividade de holding juntamente com a atividade operacional inerente à concessão da qual era titular, devendo, porém, cumprir as seguintes condições. A primeira era limitar ao primeiro nível da estrutura societária em que está inserida a concessionária de transmissão que exerce a atividade de holding, sendo o primeiro nível aquele que está situada a concessionária de transmissão que exerce a holding e o segundo aquele que se encontra as concessionárias de transmissão por elas contratadas. Vedar a participação de controladas em outras estruturas societárias e determinar que a concessionária de transmissão realize anualmente a auditoria contábil em todas as suas concessões de transmissão, objetivando demonstrar a segregação contábil das concessões de transmissão. E, mediante a nota técnica 52, nota técnica conjunta, datada de junho de 2015, as superintendências então analisaram as contribuições recebidas na audiência pública 70. E, diante das contribuições recebidas e do aprofundamento da discussão, entendeu-se naquele momento que o debate sobre o assunto deveria ser ampliado. Assim, pela nota técnica nº 6, de 9 de março deste ano, a SRT, a SCT e a SFF, então, complementaram os estudos faltantes e submeteram a proposta final de ato regulatório para a apreciação desse colegiado. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública, 70, recebeu oito contribuições distintas encaminhadas por seis participantes. Dentre eles, o Ministério da Fazenda, por meio da CEAI. Tivemos a BDIB e algumas empresas, como a CELG, a Taesa e a Eletro Sul e Furnas. E os detalhes de cada contribuição e a análise realizada pela SRT, pela SCT e pela SFF constam da nota técnica 52, de 2015, nº 6, de 2016. Nós tivemos uma contribuição aceita e sete não aceitas do total de oito. A contribuição aceita foi a que recomendava excluir o parágrafo único do artigo 1º. Esse parágrafo mencionava que a ANEL, se necessário, poderia determinar fosse realizada a reestruturação societária mais adequada à situação. Entendeu-se que tal competência já era inerente à atividade regulatória da agência e que as demais condições apresentadas na norma eram suficientes. Das sete contribuições não aproveitadas, cinco referiam-se ao inciso 3, ou ao parágrafo único do artigo 1º, que foram excluídos. Assim, essas contribuições perderam o objeto. E o inciso 3 mencionava a obrigatoriedade de realizar pela concessionária de transmissão, que também exerce atividade de holding, de auditoria contábil anual em todas as suas concessões de transmissão, para demonstrar a segregação contábil das concessões. Esse dispositivo cedeu lugar ao comando para que as concessionárias mantenham as informações econômico-financeiras segregadas em centros de custo, de forma a permitir a identificação das atividades operacionais de holding. As duas contribuições não aceitas discordaram da imposição de limite à estrutura societária. A SRT argumentou que a constituição de sociedade, além do nível proposto com limite, tinha baixa ocorrência no setor, e que o veto a novas ocorrências teria baixo impacto na concorrência dos leilões de transmissão ou nas sociedades já constituídas, do que resultaria baixo custo indireto à sociedade. Ao se considerar que a participação em leilões de transmissão, assim como em fusões e aquisições do setor, podem ocorrer de diversas outras formas, julgou-se que a restrição imposta não impediria o interesse do agente, mesmo fora da condição por ele considerada ideal. O benefício potencial da regulação, a segurança do setor e aos consumidores e aos demais participantes do condomínio, mostra-se suficiente para implementar a medida. Assim, a proposta resultante da análise das contribuições e dos estudos efetuados, quando comparada com a apresentada em audiência pública, mantém a limitação de estrutura societária o nível em que se encontra a concessionária abaixo da concessionária de transmissão, que também exerce atividade de holding, estabelece a necessidade de que as transmissoras mantenham as informações econômicas e financeiras segregadas em centros de custo, de forma a permitir a identificação das atividades operacionais e de holding, e retira a vedação da participação da controlada em outra estrutura societária, e a determinação de realizar auditoria contábil anual para demonstrar a segregação contábil. Então, senhores diretores, fundado neste exame, nas considerações apresentadas no processo 48.500.0028.66.2014, de 54, voto por aprovar a resolução normativa, minuta anexa, que trata da convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretora decidiu por aprovar a resolução normativa, que trata da convivência do desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.